Oi, oi manos e manas, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu estou bem, espero também que vocês estejam bem, tá bom? No vídeo de hoje é uma collab com uma menina muito linda, que é a Lorena, tá bom gente? O link do canal dela vai estar aqui na descrição, então faça esse collab com a Lorena Sobre o que é collab, gente? É sobre aplicativos, é sobre aplicativos, eu sei que vocês amam aplicativos, tá bom? Então aqui no meu canal vai ter quatro aplicativos, dois meu e dois dela, tá bom? Então ela que vai aparecer aqui, ela vai se apresentar aqui, então vamos dar a licença aí pra ela se apresentar, né? Hey lóderes de todo esse mundo, tudo bem com vocês? Opa, peraí, esse aqui não é o meu canal Oi gente, o meu nome é Lorena Eltz, eu tenho um canal no Youtube e eu tenho 16 anos Gente, antes de tudo, tá? Antes de tudo, não se esquece de deixar o seu like aí pra ajudar na divulgação do canal, tá bom? E me seguir nas minhas redes sociais, tá bom? Que são no meu snap e no meu instagram Então não se esqueça de me seguir lá porque eu vou estar expor você lá, tá bom? Então vou esperar você lá no meu instagram e no meu snap, então se você também já me segue, tá ótimo, tá seguindo Então é isso, tá bom gente? Fica aí com os aplicativos, meu e da Lorena Tô aqui no canal da Bruna pra recomendar dois aplicativos pra vocês Lá no meu canal já tem vídeo com a Bruna recomendando mais quatro aplicativos Então vamos logo aos aplicativos que eu escolhi O primeiro aplicativo que eu separei pra mostrar pra vocês se chama Taiporama ou Tiporama, eu não sei Mas ele é um editor de fotos e é o meu editor de fotos pra colocar texto preferido Como que ele funciona? Você seleciona a sua imagem e aí você digita algum texto que você quer colocar naquela imagem E aí tem várias fontes, tem vários estilos de texto diferentes Fica super bonita, eu amo esse aplicativo, é todas as minhas fotos com texto Eu sempre tô usando esse aplicativo E o próximo aplicativo é um aplicativo um pouco diferente Mas o nome dele é Zen Esse aplicativo, ele é meio um aplicativo de lifestyle Onde você encontra frases de motivação, frases inspiradoras pra você Você também encontra áudios, áudios e sons da natureza Sons de chuva, sons pra te ajudar a dormir Então eu adoro usar esses áudios pra quando eu preciso estudar ou quero dormir ou quero relaxar mesmo E na terceira abinha ainda tem uma aba com vários áudios de meditação É muito legal, gente Se você ainda não testou, testa Porque lá é só você pegar, colocar seu fone e sentar em uma posição confortável Então, gente, o meu primeiro aplicativo que eu vou indicar pra vocês É o Gika Não tenho muita certeza se pronuncia assim Mas eu vou deixar o logo dele aqui e o nome dele aqui em cima pra vocês verem, tá bom? Porque eu não sei pronunciar ele Mas eu não tenho certeza se é isso que eu falei, tá? Então, gente, esse aplicativo serve pra quê? Pra deixar seu teclado fofo, gente Muitas pessoas já viram o meu teclado e perguntaram qual aplicativo que eu usava pro meu teclado ficar daquele jeito Então eu vim trazer ele aqui, tá bom? Pra vocês Ele é muito legal e também ele é bem fácil Não tem vírus e ele não é pesado, gente Então o aplicativo que é legal e pesado, sério, vale muito, muito, muito a pena Então lá tem como deixar seu teclado fofinho Tem como deixar seu teclado pra pessoa mais séria Pra pessoa mais boqueira Pra pessoa mais esbojada Tem... você que monta seu teclado Então, sério, é muito, muito, muito legal esse aplicativo, tá bom? Então, é... recomendo muito, muito a vocês Vocês vão gostar bastante Pra deixar seu teclado fofo Eu prefiro fofinho Que fica mais bonitinho, fofinho, né, gente? Você fazer seu teclado do seu jeito Com sua personalidade É muito legal Então, sério, recomendo muito pra vocês baixarem ele, tá? Segundo o aplicativo, eu não sei pronunciar tão bem Porque eu não sei pronunciar o nome das coisas, gente Eu tenho medo de pronunciar o nome das coisas E eu falo a errar Eu não tenho certeza se é zumbi de tsunami Eu não tenho certeza se é desse jeito Se é zumbi de tsunami Mas, gente, esse jogo é muito, 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 muito legal Sério, vocês vão gostar muito desse jogo, gente Sério, abaixa ele pra vocês verem Não julguem ele pela capa, tá bom? Baixem ele e vocês vão ver que ele é um jogo bem divertido Muito, muito legal Eu já fechei esse jogo E eu acabei fechando ele Porque ele é muito legal Ele é muito viciante, tá bom? Então, o logo dele vai estar aqui E o nome dele também vai estar aqui em cima Pra vocês baixarem ele na Play Store Tá bom? Então, é isso Então, manas e manas Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado desses aplicativos Espero também que esses aplicativos ajudem muito vocês, tá bom? A gente torce pra ajudar muito vocês Se ajudarem vocês em alguma coisa Deixa aqui nos comentários Não se esquece de ir lá no canal da Lorena Pra vocês conferirem o nosso vídeo Que tá lá no canal dela Que o link tá na descrição Então, não se esqueçam de ir lá, tá bom? Então, é isso Até o próximo vídeo Fui! Tchau!